olá pessoal boa noite tudo bem com vocês bom dia boa tarde seja bem-vindo ao canal se sita power vou fazer o vídeo o vídeo convém ofertas da hora tá qual é semana 8 olha que bacana ai se eu quero tanto essa base que lá em 5 litros não essa base lá nesse deus quiser eu vou ter uma disponível porque isso são os brindes de atividade dessa semana 8 vamos ver o que tem na oferta da hora a oferta da hora tem essas fotos que a gente conseguiu aqui nos grupos que eu faço parte as minas enviaram ó abridor de garrafas mos mos que isso 109,90 abridor de garrafas o que mais que temos aí nós temos também claro que eu vou puxar azul é cut up redonda plus orange laranja 500ml 29,90 então preço melhor normalmente já tava vindo de 32,90 gente nós estamos já gente semana 8 a última semana do vitrine 2 minha filha a última semana do vitrine 2 meu filho que que acontece vocês esqueceram no vitrine 3 tudo tem um pouco de acréscimo é vai ter acréscimo no vitrine 3 aí é cut up quadrada plus lucaine lupine 500ml 32,90 tá vendo a quadrada mais caro que a redonda aí tem essa linda de um litro é cut up rosa neon 49,90 um litro 49,90 lembrando que na lojinha da cici lá na shop tem várias é cut up também de várias cores cores bonitinhas é cut up redonda plus e pode ser frete grátis tá dando lá vou colocar aqui na descrição nos comentários deste vídeo 500ml 29,90 amor porque a tampa é vermelha pronto a base é translúcida que que é isso sal 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 saleiro de mesa bistrô não retro retro 29,90 saleiro de mesa retro sal bonito né beijo com vermelho mais uma e cut up e quadrada planeta 500ml 29,90 aí engraçado né essa planeta tá mais barata vamos voltar olha você vê quadrada aqui 32,90 aqui é de 500ml que diferença tem essa daquela gente pode esse que coloca a preço então a gente só a mesma coisa só tem tá bom tá bom tá bom eu claro que não é essa né 29,90 é pouco mas é um pouco que vai juntando juntando igual grão da galinha que enche o papo é cut up redonda plus xerri um litro 42,90 aí ó essa também porque que porque discriminação eu não gosto de discriminação porque que essa linda xerri é mais eu não vou ter que voltar é mais barato do que essa rosa neon 49,90 isso é discriminação não pode não pode não pode não foi são todas iguais olha as duas de um litro beleza vamos passar pequenos detalhes detalhes são pequenos tigela aloha radish 32,90 um litro gente tigela aloha radish bom se a gente vivesse no mundo que não tivesse discriminações pois é nós estamos assim felizes aqui é tão perto tomate chile 250 ml 26,90 acepção de pessoas negócio também não gosto disso não gosto dessas coisas gente dá uma giriza dá um até ó alergia parece coisa que eu nem tenho canela de canela canela de mesa mas é a canela na mesa 29,90 é gente a canela de mesa tá igualzinho saleiro mesmo tamanho então tá 29,90 pelo menos os dois mesmo preço essa da linha preta e branca preta branca aí ó jeitozinho fofo normal aqueles normais essa cor raro de barry 400 ml 27,90 tô por isso bacana essa cor é linda apareceu também chove tá per pra gelinha a cada uma tá 150 ml 15 90 duas peças que a pessoa que que do site abriu já pediu duas dela barata 15 90 é uma gracinha para gelinha muito fofa se conseguir pegar e ainda tem a caneca do capitão america 39 90 200 ml 280 a gente ml onde que tava com a cabeça capitão america caneca para os meninos para a natan gente vai voltar a ter aula também e vocês também eu tô preocupado com isso porque né ai nós somos preocupados tigela visual base base translúcida que linda ó 29 90 aqui nós temos ainda vindo no 1 2 3 4 as 2,5 não está em falta né olha 1,6 1,5 1 litro 200 ml 142,60 esse kit que está na oferta da hora que tem mais a não esse que é um é um produto diferente que a paola que a diretora do tempo postular no facebook dela achei legal colocar aqui pra vocês e essa foto vai ser a capa dessa oferta da hora que eu achei linda eu amo maçã gosto de fruta gosto de comer eu sou solite gosto de hambúrguer pizza também claro tudo bem mas é isso aí gente foram essas as ofertas que eu ainda tenho meu site fechou agora 9 horas da noite às 21 da né dessa quinta-feira dia 11 de fevereiro amanhã né já abre o site se deus quiser vamos ver que que pode pegar a última semana do vitrine 2 vitrine 3 presta atenção presta atenção o vitrine 3 que que acontece o vitrine 3 vão ter acréscimo nas mercadorias da pecaixa rosa aumentou 4 reais lá 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 e assim vai então foco no 2 a última semana não perca tempo e aproveite compra o mais barato tá bom e lá na lojinha da sicina shopi também compra mais barato ainda pode ser ter você pode ter indo frete grátis tem muitos produtos lá com frete grátis minha filha um beijo com Deus na graça maravilhosa de Deus um beijo e tchau